Oi pessoal, olha que a gente tá aqui, meu Deus, que foi isso que eu fiz, o Nando, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um frango com limão siciliano caramelizado, esse frango tem um gostinho peculiar porque quando você morre de ele, você sente aquele gostinho cítrico do limão, mas também tem um gostinho suave, adocicado e um aroma, nossa, maravilhoso. Ah, antes de começar o vídeo, não esqueça de meter o dedo aí no like, de se inscrever no canal, que vai me ajudar muito, não esqueça, se inscreve logo, que eu já vou começar. A primeira coisa que eu vou fazer é limpar o frango e deixar ele bem limpinho, depois que ele estiver bem limpinho, eu vou espremer o caldo de um limão siciliano nele e temperar a gosto. No meu caso, eu vou utilizar salsa picada, colorau, sal, páprica picante, cominho e pimenta do reino. Agora calma aí, não faça essa cara que ele não vai ficar ardendo. A páprica picante e a pimenta do reino não vai deixar o seu frango apimentado, ele vai dar uma ardênciazinha assim, bem de leve, tipo, bem lá no fundo, que você quase não vai sentir. A páprica picante é bem utilizada pra temperar carne, mas eu gosto muito dela e eu vou utilizar também pra temperar frango, eu sempre utilizei e sempre ficou muito bom. E o colorau é só pra dar com uma cozinha, né, tipo, pra dar uma bronzeada no nosso frango e ele ficar com tudo agora em 2017. Outra coisa importante, caso você tenha comprado peito de frango desse que nem o meu, assim, grande, você corta ele na horizontal, corta ele em duas partes, pra cada parte ficar mais ou menos um dedo. Assim ele vai pegar bem mais sabor, bem mais o gosto. Agora deixa ele marinando por uns 5 minutos. Enquanto ele está marinando, você vai colocar uma pitada de sal e um fio de azeite nos tomates cerejas e vai levar ao fogo baixo e vai ficar mexendo até ele começar a soltar as casquinhas. Quando começar a soltar, você vai desligar o fogo e vai reservar. Agora frite o frango em fogo médio até que a metade dele esteja bem clarinho. Aí depois quando estiver bem clarinho até a metade dele, você vira e frita o outro lado até ele ficar todo clarinho e dá também aquela corada em cima dele, ele fica com aquela casquinha de frango frito. Depois que todos os frangos estiverem fritos, você vai tirar ele e vai reservar. E nessa mesma panela você vai colocar a água, os limões cortados em rodelas, o mel, uma pitada de sal e se você quiser, você também pode estar colocando alecrim que vai deixar um cheirinho maravilhoso no seu frango. Se você quiser um pouco mais de caldo para jogar em cima, você duplica todos os ingredientes desta parte, menos o limão. Agora é só ficar mexendo em fogo baixo até reduzir para metade a água e você vai ver que esse caldo vai ficar um pouco cremoso, vai ficar um pouco mais consistente. Agora é só desligar. Agora você vai pegar uma assadeira de preferência que você vai servir e que possa ir ao forno. Coloque os frangos, o tomate, o limão e jogue o caldo. E se você quiser também, você pode estar colocando algumas folhinhas de alecrim em cima para dar aquele visual mais lindo também, né? Além de gostoso, tem que ficar bonito também, porque a gente também tem que comer com os olhos. Agora eu vou dar duas dicas bem legais. A primeira é que você pode estar utilizando aquele filézinho sassane, que já vem cortado no tamanho certinho. E a segunda é que se você quiser esquentar esse frango, é só você levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por uns 10 minutos. Agora é só você colocar na mesa, se deliciar e não esqueça de guardar o meu pedaço. Tchau! 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 Tchau!